Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar uma coisa pra vocês que me pedem muito lá no meu perfil no medved.i que é como que faz aqueles resumos digitais, esses daqui. Como que coloca em duas colunas, onde acha essas fontes. Então hoje eu vou ensinar tudo pra vocês nesse vídeo. Acompanhem aí pra vocês aprenderem. E pra começar os resumos, uma coisa que me perguntam muito onde eu acho aquelas fontes que eu coloco, como que eu coloco aquelas fontes bonitas nos meus resumos. Eu sempre recebo essas perguntas. E hoje eu vou mostrar pra vocês, é super simples. É de um site. E aí é só a gente baixar e instalar no computador e usar lá nos resumos. É bem simples, eu vou mostrar pra vocês. O site chama Da Fonte. Aí você põe lá no Google, ele já vai aparecer. É o primeiro link. E aí, aqui tem várias fontes diferentes. Tem várias bonitas aqui também. E todas eu baixo aqui nesse site. Vou procurar uma aqui pra gente baixar, pra colocar no nosso resumo. Pronto, acabei de escolher uma fonte. Eu vou baixar essa daqui, vou deixar o nome dela aí pra vocês na tela. E pra baixar é super simples. Aqui do lado, ó, tem um botãozinho que tá escrito baixar. Aí você clica nele. E ele já vai baixar automaticamente aqui no seu computador, aqui embaixo. Aí você clica. Vai abrir o arquivo. Você vai no primeiro, que tem um azinho. E aqui vai aparecer a fonte, o jeito que ela fica nos números, nas letras. E aí você clica em instalar. E aí pronto. Agora você vai lá no Word. E escreve aqui o nome da fonte. E pronto, ela já está aqui. Olha que legal. E é assim, lá tem vários tipos de fontes, então vocês podem baixar diversas. Pra colocar nos seus resumos, várias diferentes também. Então vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês como que monta o resumo. Os meus resumos eu sempre faço aqui no Word. E aí antes de começar a escrever qualquer coisa, eu venho aqui no layout da página, em margens, e seleciono estreita. Isso porque eu já acostumei a fazer resumo desse jeito. E também essa margem, como ela é menor, ela ocupa menos espaço da folha. Então você consegue escrever mais, e aí vai ficar menos folhas. Bom, depois que eu faço isso, eu escrevo o título. Seleciono e coloco a fonte que a gente acabou de baixar. Aí eu aumento um pouco a letra e centralizo. Tem algumas fontes que elas não aceitam acento, o acento da palavra. Então eu deixo sem mesmo, e depois quando eu imprimo eu só coloco de caneta. Então no caso, essa daqui se eu colocar o acento, ela não vai ficar essa letra, vai ficar a letra normal. Mas eu vou deixar assim mesmo. Aí agora a gente vai começar o resumo. Eu gosto de fazer meus resumos nessa fonte aqui, na Times New Roman, que é uma fonte que já é do próprio Word mesmo. Então eu não baixo nenhum. Mas você também pode baixar lá no site da fonte, e fazer de várias fontes diferentes o seu resumo. Eu sempre faço em 12, e aí eu começo a escrever, e depois eu vou mostrar pra vocês como que faz pra colocar o resumo em duas colunas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Depois que eu já escrevi um pouco, eu venho e seleciono só as coisas que eu escrevi, vou em layout da página de novo, colunas, e coloco duas. Aí pronto, ele já ficou em duas colunas, conforme eu for escrevendo, quando acabar aqui, ele já vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz esse resuminho bem rápido pra vocês verem como que funciona. E aí, pra colocar essas imagens, normalmente quando eu tô fazendo pelo computador mesmo, não tenho nenhum livro, eu pesquiso a imagem, venho aqui na própria ferramenta do computador, que chama ferramenta de captura, é só você pesquisar aqui, ó, ferramenta de captura, aí vai abrir, aí você clica em novo e faz o recorte da imagem. Aí ele já vai aparecer aqui, você só copia e cola no seu resumo, eu vou mostrar pra vocês. ó, e pronto, aí dá pra você cortar, aumentar, diminuir, aí você vai fazendo assim. Aqui eu já editei todas as coisinhas, ele ficou assim, eu resumi bem rápido mesmo pra mostrar pra vocês como que faz. E aí, eu sempre venho em inserir, forma, a caixinha de texto, E aí, eu coloco o arroba do meu perfil. É uma marca d'água, né, que chama. Aí eu coloco sempre dois em cada página, aí o que fica no meio, eu sempre coloco uma marca texto, uma corzinha, aí venho aqui em preenchimento, seleciono sem, sem contorno, arrumo certinho, e normalmente essa eu coloco aqui no meio. Aí como deu, vou dar um espaço aqui pra ficar melhor. Aí. E pronto, esse é o resuminho de microbiologia, ele fica desse jeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, e aí depois eu transformo ele em PDF. vou mostrar pra vocês que às vezes alguém pode não saber como que faz. Você vem aqui em exportar no próprio Word, e criar PDF. Que ele já vai fazer sozinho. Aí você seleciona, só põe o nome, né, certinho. e põe em publicar. E pronto, ele já transformou o seu resumo em PDF. Então é assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários pra mim, que eu vou responder todo mundo. É isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.